Um sonho de 25 anos de Barretos que agora vai ser materializado. Essa boa notícia vai viabilizar uma série de vantagens para Barretos e região ao ser colocada como instância turística. É justamente o que nós queremos, transformar, ajudar na transformação de Barretos numa cidade cada vez mais importante também para o turismo. A região vai ganhar solidez no seu modelo de desenvolvimento para atender toda uma região onde existe turismo desenvolvido, não há desemprego.